Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo para falar de uma promoção muito legal que está rolando no PlayStation 4, claro, através ali da PlayStation Store. Quando você liga o seu console, você já vê logo de cara aquela tela chamada Popular no Japão, ou seja, é uma coletânea de jogos de publisher e desenvolvedoras do Japão, que claro, com jogos muito legais. Como de costume, eu também separei aqui uma listagem de jogos dessa promoção, que eu considero que estão com preços assim bem atrativos, mas também são jogos legais e que claro, eu sempre estou recomendando não só para vocês, mas como também para minha rede de amigos. Então, dito isso, bora começar. Primeiro game que nós temos aqui, claro, é o Super Resident Evil 3, o último remaster que a gente teve aqui da franquia, que realmente dá um remaster de respeito. Os caras fizeram um trabalho maravilhoso, não é aquela vergonha com aquele Prince of Persia que foi divulgado pela Ubisoft. Que coisa horrorosa, esse aqui não, esse aqui é brutal e está com preço bem razoável, tá? Promoção com 50% de desconto, saindo aí por R$124,95. E galera, no PC tem uns caras fazendo uns mods muito brutais. Vou rolar 3 secundinhos do mod que eu vi desse Resident Evil, se liga só. Tá doido, hein rapaz? Que que é isso? Continuando, vamos lá para o Super Tekin 7 aí, super jogo de luta para quem não curte um bom jogo de luta. E essa franquia realmente é muito legal. Tá com desconto muito bacana, saindo aí por R$41,58. Eu, como só das antigas, joguei muito aquele Tekin 3 no fliperama. Meu, destruía, tá? Só queria dizer isso. Destruía naquela época. Continuando, nós temos aqui um outro jogo muito legal que eu recomendo bastante, que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Bom, para quem curte a franquia Naruto e não teve ainda condições de jogar o game, galera, jogue esse aqui que você vai ficar maravilhado. Ele pega praticamente toda a lore do Naruto e coloca aqui dentro do Ultimate Ninja Storm 4. Jogo sensacional, sensacional. E também está com um preço bem legal, tá? R$39,99. Então, um preço muito, muito bom para esse jogo. Recomendo bastante. Continuando, nós temos aqui, ó. Final Fantasy XV, a edição Royal Edition. Galera, está com um preço muito, muito em conta. R$66,45, olha, está um preço absurdamente barato. A gente sabe que Final Fantasy e o XV ainda, um jogo que foi lançado não tem tanto tempo assim e tem uma rede, uma gama aí de fãs ao redor do globo enorme. Realmente está um preço muito, muito bom para esse jogo. Recomendo aí que vocês também dêem uma conferida. Outro game que eu separei para vocês aqui, ó, Judgment. Esse aqui também é um jogo muito legal. É da galera que trabalhou na franquia Yakuza e trouxeram um jogo muito show de bola. Também recomendo bastante. Para quem não conhece, recomendo que você dê uma navegada no YouTube, veja algumas gameplays, alguns playthroughs, algo do gênero. Porque, olha, é um joguinho bem legal, vai te chamar bastante atenção e aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Depende de você, acho que R$98 está um preço caro, tal, não sei o quê. Mas eu te digo que depois que você dê uma olhada, você vai ver que realmente vale cada centavo, porque esse jogo é muito legal. Continuando, nós temos aqui, ó, o último game, assim, vamos dizer, da sequência, né, de Resident Evil, que é o Resident Evil 7. Esse aqui é o Biohazard Gold Edition, versãozinha top do jogo por apenas R$89,99. Meu, esse jogo, ele é sensacional. É o primeiro Resident Evil em primeira pessoa. Teve muito fanboyzinho que ficou criticando que é em primeira pessoa. Mas, na boa, jogo de terror em primeira pessoa dá muito mais medo do que em terceira pessoa. Se você pega, sei lá, um Outlast, um esse e compara com o The Evil Within, não que The Evil Within seja fraco, não estou dizendo isso. Mas, se você compara, em primeira pessoa, não sei, te dá uma sensação de perigo maior do que em terceira pessoa. Sei lá, eu tenho, pelo menos, essa concepção comigo. E, olha, joguei o game, zerei logo na época do lançamento, comprei por R$250. E, meu, vale muito a pena. Para quem curte o gênero, olha, esse jogo é sensacional, sensacional, maravilhoso. Bom, já que eu falei de Yakuza no jogo anterior, vamos falar aqui de Yakuza Zero. Na verdade, toda a franquia Yakuza está com desconto muito bacana. Eu separo esse aqui porque o Yakuza Zero também é outro jogo bem legal. E, olha, galera, R$33,40, realmente também está um preço muito bacana. Franquia Yakuza, eu sempre digo, é uma franquia maravilhosa, muito bem conceituada. E, infelizmente, no Brasil, ela não é tão popular assim. Eu não sei se é por uma falta de marketing ou a galera, os youtubers aí, sei lá, estão cagando por Yakuza. Mas, olha, é um jogo muito legal. Quem jogou, você que jogou Yakuza, cara, coloca aqui no campo de comentários se o jogo é ou não é bom. Coloca aí para a galera conhecer porque, de repente, o pessoal não me dá ouvidos. Mas, para quem jogou aí os meus queridos inscritos, coloque aí que, com certeza, vocês vão dizer que o jogo é muito legal. Bom, continuando, nós temos aqui o melhor Final Fantasy de toda a franquia. E isso, assim, sem sombra de dúvidas, que é o Final Fantasy VII. Só que esse aqui não é o remake. Esse aqui é uma versão meio que adaptada da versão original. Na realidade, o jogo original é apenas adaptado para estar rodando no PlayStation 4. Por isso que você tem esses gráficos, assim, bem datados, por assim dizer. Mas, é aquele jogo que fez aquele enorme sucesso, um sucesso, assim, absurdo, Final Fantasy VII. Você quer conferir? Ó, joga aí, R$33. E só para você ter uma ideia aí, ó, 5 estrelas. É difícil você ver um jogo classificado na PlayStation Store com 5 estrelas completas. Então, realmente um jogo espetacular. Continuando, nós temos aqui um outro RPG maravilhoso, que é Tales of Berseria. Meu, jogo com uma história, uma lore muito, muito, mas muito boa. Para quem curte um jogozinho com gráfico nesse estilo, assim, mais anime e tal. Um RPGzinho muito, muito legal. Eu não diria que o gráfico é 10 de 10. É um jogo que já foi lançado já há algum tempo. Então, né, não tem aquele gráfico maravilhoso. Mas, é um gráfico muito bonito. Eu curto muito essa arte. Na verdade, esses personagens foram todos desenhados à mão e depois transportados para CGI, para estar virando o jogo. Então, realmente, muito legal. Olha, a história desse jogo é espetacular. Recomendo bastante que você dê uma conferida. Por fim, continuando, nós temos aqui, ó, o primeiro Resident Evil. Não é versão remasterizada, remake, nada disso. É o primeirão mesmo, aquele clássico que abriu aqui as portas para a franquia. Um jogo realmente espetacular. E, meu, jogabilidade dele tensa, velho. Tensa, tensa. Recomendo bastante também para quem nunca jogou, conferir esse jogo. Continuando, sendo aqui, o último game lançado da franquia Ace Combat, que é o Ace Combat 7 Skies Unow. Jogo espetacular. E, olha, galera, é o preço mais barato que já tivemos até hoje na Playstation Store por apenas R$ 82,46. Bom, meu amigo, se você curte a franquia Ace Combat, eu não preciso fazer apresentações. Agora, para você que não conhece, mas está procurando um game interessante, com esse aspecto de voo, de jogo de avião, esse tipo de coisa, mas não quer um game tipo Flight Simulator, quer um game de combate e tal. Meu, confere isso aí. Dá uma olhada no YouTube, confere algumas gameplays, que esse jogo, tenho certeza, vai te chamar bastante atenção, se, claro, você ainda não conhece. Bom, continuando, nós temos aqui Contra, que é um jogo das antigas, meu, conhecido por ser um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Só que, claro, não chega a ser que é exatamente a mesma versão. E nesse jogo, você pode jogar com até quatro amigos ali no multiplayer local, meu amigo. Sentadinho no sofá, vocês mais quatro, controlando aqui todos os players na mesma tela. É realmente um jogo cooperativo muito legal para você jogar com os amigos. Vale lembrar que esse game está com 75% de desconto para quem é assinante da PlayStation Plus exclusivamente, saindo aqui por R$39,97. Realmente dá um preço bem legal. Continuando, nós temos aqui um outro game espetacular, que é o Valkyria Chronicles Remastered. Lembrando que esse game foi lançado no PlayStation 3 e, meu, fez também um sucesso absurdo, mas muito absurdo. Tanto que, claro, tiveram que remasterizar o game agora para o PlayStation 4. Como você pode ver, é mais um game com cinco estrelas cheias, ou seja, não tem nem o que falar, a comunidade que jogou realmente ama. É um outro RPGs muito, muito legal. Vale lembrar que esse game foi feito ali tudo naquele estilo meio de canvas, e aí meio que quando os personagens se movem parece um, aquele desenho, um desenho animado. Olha, é muito estileirinho esse game. Também tem uma lore, uma história muito legal. Recomendo muito que vocês também deem uma boa conferida nele. Bom, e continuando, nós temos aqui, ó, por último, separei, porque para mim é nostálgico, tá? Sou velho, desculpa, mas é nostálgico, que é o The King of Fighters 97. Na verdade, o game que eu mais joguei da franquia foi o The King of Fighters 95, lá no fliperama. Meu, tem tempo isso, hein? Caraca, mano. Deixava de comer na escola, você não tá entendendo. Pegava o meu dinheiro, que não era tanto assim, né? Minha família não tem dinheiro. Pegava ali uns dinheirinhos que minha mãe dava para comprar alguma coisa, eu juntava, gastava tudo no The King of Fighters 95, mano. Só para ficar jogando com esse Yorick, que a gente chamava ele de... Você fazia um macete ali no fliperama, tinha uns codes que liberava tipo... Ah, é tipo um personagem secreto. Tinha o Yorick, a Leona e um outro que eu esqueci agora, a gente chamava ele de Yorick Endemoniado. Nem sei se pode falar isso, que o YouTube pode dar algum ban, algum flag, alguma coisa, sei lá. Mas era muito da hora, ele ficava muito OP. Meu, jogo sensacional, recomendo bastante. Para quem não conhece, é até difícil dizer. Talvez para a galera que é mais old school que nem eu, realmente tem um carisma muito grande por The King of Fighters. E olha, tá um precinho legal. R$18,75, bem legal para um bom game de luta, tá? É um game de luta, assim, muito, muito legal, com bastante personagem legal. Meu, dá para se gladiar demais. Se você tiver para jogar com os amigos, não sei no multiplayer, tá? Porque no multiplayer sempre tem aqueles asiáticos filhos da mãe, que os caras é tipo um deus, né? Mas para você jogar com seus amigos, olha, gamezinho muito, muito da hora. Bom, e antes de finalizar o vídeo, eu queria lembrar que mais cedo eu só tenho um vídeo falando aqui do novo... Ó, se liga, se liga, galera. É No Man's Sky Originals. Cara, saiu um pacote de expansão gratuito do No Man's Sky. Uma mega atualização insana, velho. Com muita coisa nova no No Man's Sky. E eu fiquei empolgado por quê? Porque eu nunca joguei, cara. Eu sempre tive um certo... Não vou dizer preconceito, que é uma palavra ruim de dizer, mas eu sempre tive um pé atrás com o No Man's Sky. E, claro, tiveram várias atualizações bacanas, como a Next, a Beyond. E agora saiu essa Originals, que, meu, adicionou muita coisa interessante. Então, eu vou deixar um card aqui em cima, um link na descrição. Meu, confere lá depois, porque, olha, eu tenho certeza que você vai ficar bem empolgado, assim como eu fiquei, se porventura você também não jogou No Man's Sky e ficou também com o pé atrás, que nem eu fiquei. Então, tá aí. Uma dica muito legal para vocês. Então, galera, isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! Tchau!